Olá amigos do Fight ConsolidemGeral.com, tudo beleza? Bem no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo do New Super Mario Bros. U Que é para o exclusivo do Nintendo Wii U Esse aqui está sendo o terceiro vídeo desta, entre aspas, minissérie do jogo E vamos começar a história aqui Estou com o Yoshi Rosa, que eu já expliquei no primeiro vídeo para vocês Ok, que eu já expliquei qual é a função de cada Yoshi E vamos então aqui para o castelo da Peach E vamos lá Ele passa aqui por todos os mundos e tal Vamos aqui para o oitavo e último mundo para a batalha final Com o inimigo Browser Que já sequestra a nossa princesa há quase 30 anos, não foi mais Aqui eu vou ver aqui os comentários, foi difícil, mas o Browser morreu Não vi a terceira Star Coin, beleza E vamos aqui para a batalha final Aqui tem o Browser Junior, o filhozinho dele, o filhote É isso, filhote, não tem outro nome E vamos dar uma de Rambo e vamos correr até Ai droga, já me trepei aqui Ai meu Deus, eu sempre começo me trepando No bom sentido, galera Antes que seja mal interpretado Eu não vou pegar as Star Coins Porque eu quero que o vídeo seja um pouco mais dinâmico Ok Mas no meu outro save eu peguei Ah, caramba Beleza, vamos tentar novamente Deixa eu pegar aqui o cogumelo Para aumentar o ânimo do nosso querido e maravilhoso Mario, não é? Nossa, cara, ficou gay agora Beleza, vamos dar mais uma de Rambo aqui E vamos sair correndo Ah, caraca, esqueci dessa bolinha de fogo Beleza Não, cogumelo, volte Não vá Isto, peguei Aê, vambora Nossa, cara Eu achei que eu ia para o saco agora, hein Mas beleza, vamos Vamos embora novamente Ah, caraca, perdi o florzinho de gelo Não era esta a minha ideia Ai, droga Morri novamente Que droga Tá, vamos Vamos tentar de novo, né Vamos tentar até conseguir Não é possível O engraçado é que quando eu fui finalizar o jogo Eu tentei uma vez só E eu consegui, cara Uma vez não Acho que foi duas, se não me engano Eu morri no comecinho aqui Assim, eu Tô falando Nossa, cara Eu achei que Beleza, vamos lá Vamos correr, correr Corre Opa, vamos dar uma esperadinha aqui Beleza Estão vendo Estratégia Totalmente pura Aqui Com toda a habilidade De Mario Opa Que não, quase Mas Estamos na luta ainda Opa Beleza Vamos lá Nossa Como É Essa Starpoint aqui Dá pra me pegar Mas Não tô muito afim, cara Tô com uma preguiça Vamos Vambora Não falta muito Pra chegar No No Checkpoint Se não me engano Ali na frente Nossa Quase Aí pula Isso É Essa terceira Da Ah Droga Perdi Aqui Florzinha de gelo Ah Minha beleza Tá aqui já Vai vir O Checkpoint E vou ensinar Uma dica Aqui pra vocês No Checkpoint Caso você não saiba Olha só Dá pra você pegar Aqui Florzinha E do outro lado Tem a de fogo Eu vou pegar a de fogo Não Vou pegar a de gelo Porque Vocês vão É um pouco mais útil Nesta parte Embora eu goste Mais a de fogo Nesta fase De gelo É Mais útil E vamos enfrentar Então O Browser Vamos Vambora Corre Corre Vocês vão ver Porque Olha só O gelo Consegue apagar O fogo Então É um pouco útil Né Beleza Vamos aqui E Vamos aqui E olha Olha só Quem está aqui Cara É realmente É muito bonito Você poder ver Em HD Se você não está vendo Em HD Recomendo que você Coloque esse vídeo Em HD Está aí Em 720p Para você poder ver Mas o Nintendo Wii U Ele está em 1080p Como eu já disse Nos outros vídeos E realmente Cara Ver um Mario O jogo do Super Mario Em HD É É muito bacana É muito legal É muito Freud Beleza Passamos aqui E vamos embora É isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Um grande abraço Até Opa Não acabou Não acabou Está o filhote Dele aí E com o Mágico Copas Olha só Que mágica Que ele vai fazer É longo Né Para quem não sabe Sempre tem a mesma coisa E olha só Parece que a batalha Ainda não acabou Mas vamos pegar Vamos Desre... Eu ia falar um negócio Mas largamos Vamos Dessequestrar ela Né Isso mesmo Vamos pegar ela De volta Para mim Para os meus Pertences Ela já foi Já faz quase 30 anos Sendo raptada Né Então Que coisa linda Gente Que bonita Opa Opa É É isso aí Não querem que ela Fuja mesmo Colocar até Uma Porta ali Blindada Por assim dizer Para Para que não Possamos pegar ela Que ferá Que ela tem De tão especial Assim Que já é Sequestrada Há 30 anos E vamos ser sinceros A segurança Do castelo Real Não é tão bom Beleza Vamos aqui Vocês estão vendo Como se mata Um bicho Deste tamanho Pegando este Helicóptero E batendo Na cabeça dele Claro Como se mata Um dinossauro De sei lá 30 metros De altura Ah é simples Ou só dá Tapinha na cabeça dele Que ele Que ele falece É muito simples Uma dica Para vocês aí Está todo mundo Se preparando Para ataque zumbi Alguma coisa Mas já se perguntaram Que pode ser clonado Também um dinossauro Já estão querendo Clonar aí Um mamute Imagina Um dinossauro Daqui não falta Muito tempo não Imagina Daqui uns 50 anos Quem sabe Então eu estou Mais preparado Para um ataque Espero mais um ataque Dinossauro Do que um ataque zumbi Eu acho que Seria mais divertido Opa Ai droga Perdi a florzinha de geloso Meu Deus do céu Viu Como é que Caramba Cara eu odeio Essas granadinhas Não gosto Nem um pouco Nossa cara Quase que o fogo pegou ali Quase queimou O pé do Mario Cuidado Cuidado hein Você vai ficar Queimado Vamos correr Corre 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 Não se preocupe Não tem nada Aqui para frente É só correr É só que Está tudo de boa Ah Não está tudo de boa Não Não Odeio Essa granadinha Agora 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 Lascou É Agora Lascou Mesmo Cara Estou pequenininho E fogo E um bicho De 30 metros Perto de mim E mais um filhote Deu tacando bomba Com essa merda Desse helicópterozinho Meu Deus Eu vi o vídeo Passar diante Dos meus olhos Agora Caramba Beleza Marral Ah Vocês vão ver Olha só O teatrozinho Dele Ai meu Deus Você me acertou Não acredita É a musiquinha De vitória E é isso E ai filho Vai encarar? É Acho melhor não Até porque eu estou Um cotocuzinho E olha só Ó O Mario já cresceu Já É Olha só a princesa Olha só O Mario Perto da princesa Ele fica grande Hum Né Sem segundas intenções Ou será que não Ou sim Ou não Sei lá Não quero publicar nada não Vambora E beleza Finalizamos a história Do New Super Mario Bros You E agora Vamos ver Estes Videozinhos Finais Que são bem bacanas Vou deixar vocês Verem 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 Amor Verem V聖 Se inscreva no canal. 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 Fui.